O mistério do Monte Chiliade tem continuação 10 anos depois do GTA ter sido lançado. E aí, pessoal? Eu ia dar aquela risada, mas não tô me aguentando aqui. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área, trazendo pra vocês informações sobre a continuidade do mistério do Monte Chiliade. Pessoal, eu já quero pedir pra vocês logo no início aquela força no canal, com seu like nesse vídeo. Por favor, compartilhe esse vídeo com todos os teus amigos nas redes sociais. Se você não foi inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho. Eu marque todos pra receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já foi inscrito no canal, muito obrigado também. Eu comecei aqui no topo do Monte Chiliade, apenas pra relembrar pra quem já sabe e pra quem não sabe ainda. Quando você completa o modo história 100% e você vem nesse local aonde eu estou, que é o topo do Monte Chiliade, aonde tem os telescópios pra você observar. Aqui, se você chegar, depois que você completou 100% do game, no modo história, chegar aqui às 3 horas da manhã, numa noite chuvosa de raios, você vai ver um objeto voador, um OVNI, um objeto voador não identificado. Uma espaçonave. Beleza? A maioria das pessoas já sabem disso, porque isso é um mistério que foi revelado desde o início do jogo, né? Há muito tempo atrás. Tem aqui ainda os easter eggs. A Rockstar começou a colocar também novos easter eggs aqui mesmo, nesse local. Veja aí, ó. Complete. Quando você completar o modo história, 100% do seu modo história, você vem até aqui. Lembrando que tem que ser a 3 horas da manhã, tá? 3 horas da manhã no modo história. Eu estou no modo online. Perfeito, pessoal? Só que, desde 2013, esse mistério parou quando a Rockstar lançou o jogo. Mas tem uma continuidade dele. Inclusive, aqui embaixo, se você der uma olhadinha, eu já vou explicar com detalhes pra vocês. Aqui a Rockstar colocou produtos pra você coletar. Em cima mesmo daquela mesa tem outros produtos colecionáveis pra você pegar. É porque eu já peguei, né? Que é objetos... É carta, né? As 54 cartas. Vejam. Lá embaixo tem aquele olho que tudo vê em vermelho. Então, tudo isso aqui, a maioria das pessoas que jogam GTA há um certo tempo já conhece. Mas se você começou a jogar GTA online e não conhece, então lembre. Complete 100% do modo história. Vem até aqui às 3 horas da manhã, numa noite chuvosa, cheia de raios, que você vai conseguir avistar um OVNI. Perfeito? Pois bem, dentro ali do teleférico, aquela cabine do teleférico, outra coisa que a Rockstar colocou aqui. Ela faz questão, pessoal, de colocar easter eggs novos. Ali é um jammer pra você destruir 50 jamers. E você ganha dinheiro e ERP. Ela faz questão de trazer o pessoal pra alguns pontos importantes. Até porque o GTA online, ele está em constante evolução. E tem sempre gente chegando pra jogar. Então, é justamente por isso que a Rockstar coloca easter eggs novos, colecionáveis. Pra as pessoas poderem visitar esses espaços, esses locais e acabar encontrando esses mistérios. Inclusive, aqui embaixo a gente já viu algumas vezes, né? Tem uma teia que aparece da 1 hora da manhã até as 2. Ela não vai estar aqui, mas daqui a pouco a gente volta aqui pra mostrar pra vocês. Já mostrei isso umas 500 vezes, né? Que é um outro mistério também da teia, se você não viu. Daqui a pouquinho eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Mas tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar na descrição desse vídeo também com outros mistérios falando dessa teia pra você saber. Aqui dentro, nessa base do teleférico, nessa estação, tem esse mapa, esse desenho aqui do Monte Iliade com um olho que tudo vê lá em cima em vermelho e um monte de X aqui embaixo em algumas imagens. Entre elas, o OVNI, tem também o ovo e um jetpack. E esse primeiro mistério que eu falei pra vocês, que praticamente a maioria das pessoas que jogam GTA há bastante tempo já conhece, é justamente sobre o OVNI, né? Que eu falei, olha, você vai lá em cima, naquele ponto que eu estava anteriormente, 3 horas da manhã, você vai ali onde estavam, onde estão, né? Os telescópios. E aí, lembrando que embaixo dele tem aquele desenho pintado em vermelho. E às 3 horas da manhã, de uma noite chuvosa, cheio de raio, conforme aparece aqui, vai aparecer lá no Modo História, depois que você completou toda a história, o OVNI. Mas, e o ovo e o jetpack? E essas imagens que aparecem aqui também, esses X em vermelho, né? Que é esse risquinho nesses quadradinhos. Pois bem, esses risquinhos, esses quadradinhos, também tem a ver com a localização do olho que tudo vê com o easter egg do OVNI. Perfeito? Eu vou dar um pulinho nessas localizações pra mostrar pra vocês. Então, cada X lá naquele mapa, naquele desenho, essa aqui é uma primeira localização, né? Se você vir até ela, você vai encontrar isso aqui, ó. Um easter egg, lembra? A noite chuvosa, nuvem, nuvem de chuva, o olho que tudo vê. Então, aqui é um dos desenhos. O outro desenho tá do outro lado. Deixa eu mostrar aí no mapa. A gente veio nesse aqui, ok? Agora a gente vai naquele que tá do outro lado, que é esse outro Xzinho. Ele fica bem abaixo da base do teleférico, que eu já trouxe pra vocês aqui algumas vezes. Vejam a localização. Perfeito. Então, esse aqui mostra justamente o easter egg mais alto, né? Em cima da montanha, mostra ele. Mostra também os três risquinhos na parte de cima, falando exatamente que três horas da manhã. Mas pra gente ter certeza que é três horas da manhã mesmo, nós vamos ter que achar o outro easter egg, que também está aqui embaixo, bem próximo desse. Um pouco mais pra baixo, conforme você pode ver aí no mapa. E esse aqui também é bem interessante. Veja a localização exata, porque nele você vai conseguir ver, além dos três risquinhos, embaixo do olho que tudo vê, você vai ver a lua. Isso significa que é durante a noite, três horas da manhã. Tudo isso alusivo ao OVNI do modo história. Já o próximo fica nessa localização, próximo que eu vou, né? Porque, na verdade, não existe uma ordem. Bem aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês a localização. Poderia ter ido no outro, né? Porque o outro era um pouquinho mais embaixo. Mas vem nesse daqui primeiro. Então, vamos dizer que esse aqui é o quarto. E o quinto fica um pouquinho mais pra lá, embaixo daqueles outros, embaixo do terceiro. Veja aí no desenho, a localização. E agora, vejam ele aqui, ó. São locais de difícil acesso. Veja a localização no mapa. Essa localização aqui. Perfeito? Mas tudo isso, pessoal, nós sabemos que é sobre o easter egg do OVNI. Pessoal, aproveitando, deixa eu mostrar pra vocês também o easter egg da teia de aranha. Rapidinho, tá? Você tem que estar aqui entre uma e duas horas da manhã nessa localização que vai aparecer pra você essa teia de aranha. O segredo dela é no observatório. Também nesse horário fica acesa duas fechaduras lá no observatório. E aqui fica uma outra teia que eu mostrei ali, tá bom? Tem vídeo no canal sobre elas. Mas voltando aqui sobre o desenho e esse enigma do Monte Chiliade. Pois bem, já sabemos que é sobre o OVNI. E sobre o ovo? E sobre o jetpack? Pessoal, a Rockstar, ano passado, no Halloween, se você fosse até uma nave espacial, né? Um OVNI, ou até mesmo se você fosse abduzido por uma, indo por baixo, Tinha a chance de você cair no Monte Chiliade, ganhar um presente, uma bermuda, mas você vinha parar aqui. Ali era o início da revelação da continuação desse mistério. Esse ano, você vai ser abduzido e a continuação desse mistério finalmente vai ter. Você vai ser abduzido e vai parar dentro de uma base. Porém, a princípio, nesse evento, você vai aparecer em uma das quatro salas desta base. E depois você vai ser expulso, vai ganhar um presente também. Entretanto, essa base, ela está muito completa e parece que ela vai ser utilizada para outras coisas. Vejam a localização dela. Bem próximo do Forte Zancudo. E dentro dela, você vai encontrar em uma das salas a planta do Jetpack, ou seja, a continuação do easter egg. Porém, vejam a localização novamente, né? Eu falei para vocês em uma das salas, são quatro salas existentes. Porém, esse Jetpack, ele não está completo, é apenas uma planta. Eu acredito, então, que ele não será revelado em 2023, podendo ser revelado em 2024. O que seria revelado agora, seria o ovo alien. Por quê? Em uma das quatro salas, onde aparece o código de DNA, em cima da porta, tem uma cama aqui, uma maca, vamos dizer assim. Aqui, vai ter armas, lembra das armas laser, armas alienígenas? Elas vão estar aqui também, com símbolos alienígenas. E um revólver a mais, conforme eu já mostrei para vocês no vídeo anterior. Que eu trouxe mais informações sobre essa sala. Eu vou deixar o vídeo anterior sobre a sala, na descrição desse vídeo aqui, combinado? Assiste lá depois. Reparem esse ovo alien. Estranhamente, parece que tem um mapa nele aqui, né? Estão vendo? Dá para perceber esse mapa. É muito estranho isso. Pode ser um efeito qualquer, pode ser. Mas o principal é que esse ovo, pessoal, vai ser revelado agora, no próximo Halloween, em 2023. Muito top, né? E vai ser a continuidade do segredo dos mistérios do Monte Chiliade. Então, é muito provável que ela revele no Halloween desse ano. Até porque não faria muito sentido. Apesar que a Rockstar nem sempre tem sentido as coisas, né? Você apenas ser abduzido, entrar numa sala, depois já ser expulso. Veja um pouquinho mais dessa sala. Cada símbolo desse representa uma das quatro salas. Embaixo desses símbolos vão ter também acionadores, botões, conforme vocês estão vendo aí. Tem um elevador e aqui também vai ter luz. Bem na frente do elevador. Em cada lado. Veja o símbolo da primeira sala. Aqui nós temos a MK2. Temos a planta do Jetpack. Que está lá no Monte Chiliade. No desenho. Peças da MK2. Telas de computador com mapas. Reparem só. Aí são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos marcados. Deve ter alguma coisa aí também, para a gente investigar depois. Dois montes. Tem ainda o mapa MUND. Marcando a região ali central da América Central. A segunda sala. Sala de depósito. Tem algumas caixas aí. Terceira sala com código de DNA. Aqui terão armas. O ovo. Alien. Olha o símbolo dele ali de novo. Aquela marcação. Aqui teremos armas. São essas armas aí. Sendo que aquela do lado esquerdo. Essa aqui. Será a quarta. Quinta arma. Não. Quarta arma. Computador igual. A última sala. Com algumas TVs. Algumas macas. Alguns equipamentos cirúrgicos. Tem uma janela também. De vidro. Que mostra os outros andares. E salas. Que nós não temos acesso ainda. Lembrando que eu estou aqui no monte. Acho que é Josia. Josia. Que fica próximo ao Forte Zancudo. Essa é a localização. Então pessoal. Acredito muito que a Rockstar vai fazer a continuação. Sim. Da revelação dos segredos do Monte Chiliade. Aqui é o elevador. Deixa eu sair daqui. Vou pegar o elevador. Eu vou sair. É. Monte Josia. Vou sair. Tem uma localização exata para vocês. E vocês. Gostaram desse vídeo? Por favor. Deixe o seu like. Comente. Compartilhe. Se você não for inscrito no canal ainda. Por favor. Se inscreva. E ative o sininho. Marque todos. Para receber todos os nossos conteúdos. E não perder nenhum. Se você já for inscrito no canal. Muito obrigado. Também. Bom. Já consegui sair daqui. Vamos lá para fora. Muito top. Né pessoal? Deixa seu comentário. O que você achou. Não só do vídeo. Mas. Da possibilidade da Rockstar. Finalmente. Fazer a continuação. Esse ano. Dos segredos do Monte Chiliade. E talvez ano que vem. Do Jetpack. A continuação. Beleza? Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal. Like no vídeo. Tchau, hein? Tchau, hein? Tchau, hein? Tchau, hein?